Tudo bem? Tô aqui pra contar uma história pra vocês sobrenatural de arrepiar cabelinho. Eu tô lendo, pra quem não sabe, ou ainda vou fazer a resenha do livro, um livro chamado Espíritos Entre Nós, de James Van Praeg. Esse cara é o produtor da série que fez muito sucesso há alguns anos atrás, chamada Ghost Whispers. Que teve a... eu vou esquecer o nome dela, mas é maravilhosa também, uma atriz. E... Eu gostei muito da série, quando eu vi que esse livro era do cara, eu falei, não, eu vou ler. Eu precisava ler alguma coisa do tipo, que eu andava meio pra baixo e assustada com algumas coisas. E tô amando, tô quase terminando o livro. Ele tem 143 páginas, eu tô na página 85 não, 91. A página 85 é o que eu vim aqui falar pra vocês hoje, que eu vou contar pra vocês. Um caso, assim, que deixou o James bem assustado. Foi quando ele foi pro seminário, quando ele era adolescente, há uns 40 anos atrás. E o seminário era uma mansão, bem, como que eu posso dizer, assombrada. Pra quem entrava lá, primeiro, pra quem não tem os dons que o James tem, entrava lá, sentia um clima pesado, tudo, mas não dava muita importância. O James, além dele sentir tudo isso que a pessoa sente, ele vê espíritos como se fossem pessoas normais. Às vezes, às vezes, ele vê como se fossem esferas, mas ele vê espírito, tem que ter. Pra um adolescente, é bem difícil isso, né? E James foi, já logo que ele viu a casa, já não queria mais ficar lá, mas a mãe dele, não, você tem que ir, que não sei o quê. Eu também não sei, não entendi o porquê que ele quis ser padre, porque ele foi pro voluntários. E naquela época, existia as crianças que queriam realmente ir pro seminário estudar, ser padre, e tem as crianças, tinham as crianças, que iam obrigada pelos pais, porque eram crianças rebeldes. Então, ah, já que você não tá andando na linha, você vai pro seminário e lá os padres dão um jeito em você. É a mesma coisa com as jovens, antigamente. Eram andadas por conventos, porque eram rebeldes, ou porque os pais acreditavam que elas estavam loucas. E muitas vezes não era isso. Quantas pessoas você já ouviram falar que tava com algum tipo de loucura? E na realidade, a pessoa nada mais era que uma médium, e tava vendo espíritos, escutando vozes, etc, etc, etc. Voltando pro caso da mansão mal-assombrada. Então, o James conta que lá, eles escutavam muito barulho, principalmente na adega, de coisas quebrando. E os padres sabiam que a casa era mal-assombrada. À noite, ele acordava com gritos, com uma mulher pedindo ajuda, falando que alguém tava matando uma outra pessoa. E ele viu essa mulher, e um belo dia, foram uns historiadores por lá. O James sentia muita presença do mal lá, naquela casa. E certa vez, eles estavam fazendo as orações, e um monte de barulho, de coisa quebrando, acho que na adega, assustou eles. Eles continuaram fazendo as orações da missa lá, tudo. E aí, quando foi na hora do almoço, eles estavam passando, ele tava passando perto de onde os padres almoçavam, e escutou os padres conversando, e falando assim, eles têm que entender que a casa não é mais dele, que eles têm que ir embora. E muitas outras pessoas, que já tinham passado por lá, antes da casa virar um seminário, já tinham falado que ninguém ficava lá, que todo mundo escutava. Aí, um belo dia, foi um grupo de historiadores lá no seminário, contar sobre a casa, tudo. E muitos anos antes, tinha uma criança, na época que não tinha cura pra nada, tinha uma criança que estava com tuberculose, e tossia muito, tossia muito. E o pai, não entendi se era por desespero, ou se era por muidade mesmo, ele fez um laço, e enforcou o filho, pra que o filho se livrasse daquilo, daquela tortura. Matou o próprio filho. A mãe entrou em desespero, claro, começou a culpar o pai, implorava pra que ele não matasse, ela saiu correndo pra tentar salvar o filho, mas não conseguiu. Se eu não me engano, o pai se matou, depois disso. Ela não lembra o que aconteceu. Não vou olhar aqui agora, porque são algumas páginas, né? Mas eu acho que ela não se matou, não. Deve ter morrido de tristeza. Só que o espírito dela ficou ali na casa. E atormentando, como ela não encontra a luz, como ela não encontra a paz, ela fica atormentando as pessoas que estão ali na casa. E ela recria, novamente, o que o filho dela sofreu. Então imagina um espírito que não consegue encontrar a paz, reviver a pior cena da vida dele por longos e longos anos. Que é o marido matando o filho doente. E se matando em seguida. Imagina. Quão perturbado esse espírito é. E é coisa assim de mais de 100 anos. Que o espírito tá lá assombrando a casa e revivendo aquilo. E ele precisa encontrar a luz dele. Na época o James era pequeno. Pequeno não, era um adolescente acho que de uns 14 anos. E ele não conseguiu, acho que, ajudar esse espírito. Aí o James voltou, quando era adulto, ele voltou lá pra ver o seminário. O seminário já havia fechado, não existia mais. De 40 alunos que entraram junto com o James, que estavam na mesma época que o James, a maioria foi embora. Parece que só sobraram 10. E depois o seminário acabou fechando, outras pessoas mudaram pra lá. Mas sempre com a queixa de que as coisas não fluíam bem na casa. De que eles escutavam uma mulher gritando, chorando, uma criança tossindo. Ver mesmo os espíritos, acho que só o James viu. Mas escutar, ver as coisas quebrando, todos os outros moradores que estiveram na casa presenciaram essa manifestação. No livro, o James também fala que os espíritos, ele consegue a partir da nossa energia, mover as coisas. Eles escondem as coisas pra chamar nossa atenção, mudam as coisas de lugares, derrubam as coisas. E dependendo do quão o espírito tá ligado à terra, de quão sem luz ele tá, ele pode inclusive bater na gente. E a gente sentir a pancada. Então é isso, gente. Eu vou, quando terminar de ler o livro, fazer uma resenha mais detalhada. Vou falar mais sobre as coisas. Mas eu quis contar hoje pra vocês a história desse seminário mal assombrado. Tá no capítulo 8 do livro. O livro chama Alguns Viram Assombração. Muito interessante. Tem uma parte aqui do livro que ele olha pro homem e o homem olha pra ele e fala assim, sai daqui, isso não é da sua conta. Então os espíritos sabem que o James consegue vê-los. Gente, um beijo grande pra vocês. Fica até o próximo caso sobrenatural. E não esqueça que na próxima lua, quarta-feira de lua cheia, vai ter mais um caso de lobisomem real. Dia 31 eu postei sobre o Jim Gray. Acho que é esse o nome? Não é a Jim Gray dos mutantes, não. É um lobisomem francês. Vão lá no dia 31. Vão lá nos casos sobrenaturais. E também no caso real de lobisomem. Assistam e comentem. Um beijo grande. Tchau. Tchau.